PODEROSO E AMADO REI Quando à noite olho para o céu, meus pensamentos viajam pelo espaço infinito, e entre galáxias, planetas e estrelas, trazem ao meu coração respeito e temor ao lembrarem-me o quanto é poderoso o Deus de minha criação e salvação. Ao refletir sobre a formosura e perfeição de tudo aquilo que Deus criou e formou, minha alma se enche de fé e o medo que queria fazer sombra diante de mim a fim de turvar e confundir a minha visão, logo dá lugar a uma luz esplendorosa revelando diante dos meus olhos um futuro de glória, fazendo-me acreditar do quanto sou capaz de alcançar cada um dos meus objetivos. Quero, pelos minutinhos que dispus a escrever e a narrar esta mensagem, dizer a você, meu amigo e minha amiga, que o eu não posso já está saindo de sua vida, pois a ordem e mandado de Deus, uma nova virtude tomará a sua vida e o seu cativeiro, em nome do Senhor Jesus, será mudado. Nunca se esqueça de que o seu amado Senhor tem o poder de converter dia em noite e noite em dia, o mar em deserto e o deserto em mar, tudo para transformar sua aprovação e humilhação em uma grande obra de exaltação, que será contada até mesmo em terras distantes. Quer vencer e ver o cumprimento das promessas do Pai Celeste em sua vida? Então, o ame e aos seus mandamentos, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda e em breve tempo você testemunhará o glorioso operar do Excelso Formador em seu favor, quando o castelo das hostes que te oprimem, será apenas um desprezível monturo espalhado pelo chão. De onde te virá o socorro? Essa é a pergunta que em forte brado faz tua alma? A resposta é esta. Teu socorro virá do Criador do Universo, sim, virá daquele que habita em teu coração e que todos os dias te livra de muitos males. Aleluia ao nosso grande, poderoso e amado Rei. Teu socorro virá do Criador do Universo agora, nos vemos aqui em sua vida. Teu socorro virá do Criador do Universo, sim, virá daquele que habita em tua vida. Amém.